É bom, né? Eu acho que das últimas vezes que a gente parou aqui sempre vinha com notícia ruim e agora um sorriso na cara é bom demais, com dever cumprido e feliz. Espero que sim, espero que seja o começo. O que a gente fez é pouco ainda, o que se pode fazer, eu acho que o Brasil tem enorme condição de ser uma potência mundial e espero que esse passo ajude a que o basquete vai engatinhando, que possa crescer. E ser uma das referências. Com certeza, eu acho que é a vitrine do esporte mundial, todo mundo acompanha uma Olimpíada, todo mundo está na televisão, está na imprensa acompanhando o esporte, então jogar uma Olimpíada e ir bem vai fazer uma grande diferença. 15 anos sem Olimpíada é muito tempo, né? É bastante, é bastante. Infelizmente eu estive nesse processo, acompanhei dois pré-olímpicos que a gente perdeu. É uma coisa dura, é questão de um jogo que a bola cair ou não, mas dessa vez deu certo. Acho que a gente fez um trabalho excepcional. Rubem, o Manana, acho que o cara que veio de outro país, ajudou muitíssimo a seleção brasileira e o mérito de todos os jogadores também.